Olá, minhas lindas e meus lindos! Vamos para mais um pontinho na barra deste tecido aqui. Vou ensinar um pontinho a vocês e como vocês fazerem começando pela quina, ok? Pela esquininha dele. Vamos lá! Aqui a gente vai fazer esse abanhadozinho. Vou ensinar começando pela quina. A agulha é número 2, bem grossa, porque ela é tipo agulha assim. O ponto é tipo o ponto de crochê, né? A gente vai fazer o caseado no tecido. E a linha que eu vou usar é essa Suzy, seda, porque eu achei muito bom ela para fazer barrinha. Então, vamos começar. Você coloca uma perna de linha não muito grande, dois palmos, o tamanho, na sua agulha. Pega aqui a quina do pano. Não começa pelo meio, não. Começa pela quina. Aí vem aqui na quina desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui juntinho. O ponto fica aqui. Aqui você venha e faça isso aqui. Vamos fazer um ponto pequenininho. Esse aqui. Agora, eu venho com a linha assim, ó. Como que você estivesse fazendo ponto caseado. Então, você bota a linha assim na sua frente e venha para esse outro lado da quina. Aqui, ó. Bem na mesma altura do ponto. Veja a altura desse ponto. Eu vou colocar aqui a agulha. E aqui a linha por trás. Por trás da agulha a linha. Nada de linha pela frente. Tá entendendo? Então, eu fiz aqui esse. Depois eu passei a linha para cá. E fiz esse outro primeiro. Agora, eu passo novamente para cá a linha. A linha continua a linha vem. E o ponto agora vem para esse lado aqui. Para poder a quina ficar feitinha. Então, do jeito que a quina de lá tem dois pontos. Aqui tem dois pontinhos também. E aqui a gente vai até o final. Quando chegar na quina de lá, a mesma coisa. Tá entendendo aí? A linha por baixo da agulha. Não é aqui. A agulha fica por trás aqui, não. A linha tem que botar aqui, ó. Em cima da costura do tecido. Aqui, ó. Aqui em cima da costura do tecido. E sair aqui, ó. E a linha por trás. Quando ela se desenfiar, não se preocupe. Aqui mesmo você vai. E aqui mesmo você enfia a linha assim. Ah, o buraco da agulha já é grande para isso. Para que você trabalhe com o seu pontinho. Como que fosse crochê. Mas, que no crochê o nome desse ponto é ponto alto. Mas no bordado é ponto caseado. Então, aqui, ó. Novamente. Tá vendo? Novamente aqui. Em cima da costurinha do tecido. Tá vendo? Em cima da costurinha. Eu venho para poder dar a altura do ponto. Não precisa ter medição. A medição é essa. E aí, você vai até o final assim, ó. Apertando o pontinho. Tá vendo? Vamos lá. Tá vendo aqui? Tá a linha para o seu lado esquerdo. A linha para o lado da sua mão esquerda. Porque você tá trabalhando com o tecido com a parte do lado esquerdo. Então, você alinha, você bota para esse lado esquerdo. Aqui. Em cima da costura. E a linha por trás. Olha a linha aqui por trás. Tá vendo? Ela não tá pela frente. Ela tá por trás. Tá vendo aí? Olha aqui ela por trás. Tá vendo? Por trás da cunha. E aqui. Não fique mexendo. Que você sabe que eu tô gravando. E o telefone vai dando problema. Pare no canto. Não tem dificuldade nenhuma em você pegar a sua fralda de bebê. E passei esse ponto. Não tem. É bastante. A agulha ser grossa. A linha ser uma seda boa. Ou uma linha assim. Da círculo. 125. Você faz tranquilo o seu paninho em casa. E ganha dinheiro, viu? Embanhando fraldas. Que nem todo mundo quer fazer. Aí paga pra você fazer. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu já vou encerrar esse pedacinho. Porque eu não quero deixar que a linha fique muito curta. Porque se ela ficar muito curta, ela não vai dar o terminado atrás. É o encerro pra continuar novamente. Tá vendo? Então aqui você vira o avesso do tecido. E vem com essa linha. Com essa linha. Vem pra cá, ó. Ó. Você aqui, ó. Você simplesmente vai dar essa laçadinha aqui na beiradinha. Do tecido que você costurou. Não é pra dar nó aqui na linha. É aqui na beiradinha do tecido. Tá vendo? Na beiradinha do tecido aqui. Aqui, ó. É aqui que você vai dar o nozinho. E depois você continua. Coloca a linha. E continua. Mas quando for continuar, você não começa mais daqui de baixo. Você começa daqui. Aí continua. E faz todinho como eu terminei esse aqui já. Pra adiantar o vídeo. Tá tudo terminadozinho. Tá vendo aí? Tudo terminado. Tudo terminado. Tá vendo aqui, ó. Como fica lindo os paninhos. Pra você cobrir aí o seu pão. Não é? Ele dá outra vida quando ele tá terminado. É outra vida mesmo que dá no pano. Se você gostou aí, compartilhe, deixe meu like. E eu deixo aqui um abraço pra todos vocês do mundo inteiro. E até pra meus vizinhos aqui. Abençoados. Abençoados. Em nome de Jesus. Até amanhã. Se Deus quiser.